Atenção exclusiva, uma pessoa morreu vítima de um grave acidente entre uma moto e uma bicicleta na região de Cajazeiras. Com exclusividade, Ângelo Lima no local. Conta os detalhes, pois não, Ângelo? Muito bom dia, Bruno Pereira, todos os amigos da TV Araboana. Estamos aqui na BR-230, na cidade de Cajazeiras, onde ocorreu um sinistro de trânsito. Nesse exato momento, a Polícia Rodoviária Federal, bem como o IPC aqui da cidade de Cajazeiras, já se encontra no local para a realização da perícia. Esse sinistro ocorreu por volta das 5 horas e 30 minutos, quando aconteceu uma colisão envolvendo esta moto modelo Honda CG de cor azul, que era guiada por um jovem de 18 anos, e uma bicicleta de cor vermelha. Infelizmente, nesse impacto, um homem, por nome de Salviano, que é pedreiro aqui na cidade de Cajazeiras, foi a óbito. O local, nesse exato momento, está isolado para a realização da perícia. A família já esteve aqui presente, já reconheceu. Segundo informações, ele iria para a zona rural trabalhar numa propriedade e acabou morrendo vítima desse acidente. São as primeiras informações aqui direto da cidade de Cajazeiras. Mas, como o trânsito começou a ficar mais intenso e agora vai ser bloqueado para a realização da perícia, todo o cuidado é pouco para os condutores que nos acompanham o tempo ao vivo para não acontecer outro sinistro. Então, nesse exato momento, infelizmente, esse óbito na BR-230, na cidade de Cajazeiras. Direto de Cajazeiras, para a TV Arapuã, falou o repórter Ângelo Lima. 25 minutos agora. Muito obrigado, Ângelo Lima, pelas informações com a gente agora, tá? Sertão da Paraíba, infelizmente, todo dia eu recebo uma ligação do interior, vejo na rede social, alguém me fala de um acidente que acontece no interior. Pedir a atenção das pessoas, impressionante, gente. Trânsito mata e mata muito. Se tem uma coisa que tira a vida, principalmente nos jovens, quando você olha ali e faz um mapeamento, você percebe que tem ali de 60% a 70% das vítimas são jovens, né? Jovens em carro, em moto, infelizmente, muito acidente, né? De bicicleta, atropelamento. E as rodovias do sertão já não colaboram, né? Rodovias com a sinalização apagada, você não tem a sinalização apagada, acostamento não existe, né? Muitos animais na pista, a turma anda sem capacete, né? Não liga pra sinalização, dá nisso daí. Acidente com força no meu sertão.